Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carnão. Fala Carnão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje, aqui comigo, eu tenho um empresário que tem uma história, uma trajetória fantástica que você vai conhecer agora, meu querido Sérgio Rocha. O Sérgio é fundador da Agrotools. Mas a Agrotools é só a pontinha do iceberg da vida do Sérgio. Ô, Sérgio, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carnão, viu? Obrigado você, Carlão. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aí compartilhando um pouquinho da nossa história e das nossas visões aí do agronegócio do futuro. Escuta, deixa eu te falar... Estou à tua disposição. Deixa eu te contar o seguinte, aqui eu sempre digo que ninguém nasce fundador de nada, ninguém nasce presidente de nada, todo mundo tem uma história bonita para compartilhar. E eu queria que você contasse um pouquinho a sua, então eu queria que você começasse bem no comecinho mesmo, né? Como é que... De onde vem a sua família? Você nasceu aonde? Fala um pouquinho da sua... De onde você estudou? Onde é que você passou a infância? Como é que foi esses tempos aí da sua vida? Carlão, eu sou paulista, nasci na capital, mas meus pais são do interior. Meu pai é de Biriguí, minha mãe é de Rio Claro e logo, muito jovem, eu fui estudar economia no Rio de Janeiro e, em paralelo, eu logo entrei para trabalhar numa trading, diferente do que todos faziam na época, todo mundo ia para o mercado financeiro e também ficava no Rio de Janeiro, toda parte financeira de trading estava mais concentrado lá. E aquilo era uma coisa meio diferente, trabalhar com commodities na época, anos 80, você imagina, nem se falava a respeito disso, nem se entendia direito o que significava commodities, né? E entrei para uma trade que acabou sendo a maior trade privada brasileira, para cereais, para áreas de açúcar, etanol e até citrus pulpins, ela operava muito já na época. Naquele período, assim, talvez uma passagem importante do meu começo, da minha vida profissional, foi como estagiário, depois como analista de mercado, depois virei diretor comercial dessa trade e, nesse início, era quando estava tendo aquela grande negociação da dívida externa brasileira, que o Delfim estava liberando e ele, no meio daquela negociação, descobriu que o Banco do Brasil Nova York iria entrar em Chapter 11, porque estava fora da legislação da jurisprudência brasileira e tal, e aí precisava levantar recursos para o país. E o país não tinha como levantar recursos, estava num momento muito delicado. E foi aí que nós entramos, nós fizemos a primeira operação de colateralização dos estoques da CFP com milho, que eram os estoques de milho, para poder acessar 53 milhões de dólares, que era o que faltava na conta para poder fechar toda essa negociação, e conseguimos, com isso, ajudar a fechar essa operação. Aí foi um joint venture na época entre uma trade internacional chamada Marquette e a Costa Pinto. E aí eu comecei a ver a importância do colateral commodities em relação aos mercados financeiros. A trajetória, depois disso, tive outras experiências, acabei criando o meu próprio negócio, a minha própria trade, me associei com a Dreyfus, fazemos a originação de açúcar e etanol no Nordeste, ainda onde o mercado estava muito concentrado no Nordeste. Fiz algumas operações depois com o Blancor importando o Antracito, usando o Supply as Credit. Então, a minha trajetória sempre foi misturando finanças com commodities. Até o dia que eu fui convidado para um novo empreendimento na Rússia, que era para criar um braço de investment banking, na época que o mercado emergente e o Leste Europeu estava em ascendência, e fui para lá. Fui para lá para esse grande desafio, foi fantástico, eu estava empolgadíssimo. Só que eu tive uma bela surpresa, né? Que ano foi isso, hein? Isso foi em 97. Foi uma experiência riquíssima. Ver um mundo de outros ângulos. E, principalmente, foi lá que eu comecei a ver essa corrida espacial, né? Como que era essa corrida espacial entre o americano e o russo. E a importância de você ter dados, a importância de você, através de algoritmos, através de dados espaciais, entender quando vai acabar a comida no braço para todo o russo antes que ele mesmo saiba. Que foi o que a NASA desenvolveu e foi a leitura espacial do que acontece no território produtivo. E assim ele usava na Guerra Fria. Hoje, a gente falar de inteligência artificial, de dados, e tudo está bem mais fácil já para a gente deglutir isso. Mas eu acho que em 2006, 2005, nessa época, não era exatamente isso que estava acontecendo. Como é que é esse sentimento de estar fazendo algo que ainda não nos pertence, que vai pertencer ao futuro, muitas vezes? Carlão, eu acho que tem muito a ver com resiliência e persistência, né? Quer dizer, se você olhar, aí são 14 anos, né? Onde eu falei sozinho, muitas vezes, quer dizer, falar em tecnologia espacial misturado com dados, misturados com o território ou com o derivativo biológico que acontece no território, como que isso se traduz no crédito, no compliance ambiental, como se se traduz na agenda de seguro, de inteligência e mercado. Era um absurdo na época, né? Isso veio amadurecendo, mas nós persistimos firmes. Hoje, nós temos uma liderança global, plataforma especializada em traduzir o que acontece no mundo rural para as corporações do agronegócio. Mas viemos colecionando, nesses 14 anos, muitas experiências, muitos aprendizados. E hoje, a tecnologia brasileira, que foi desenvolvida pela AgroTools, ela é referência global na plataforma de tradução do mundo rural para o mundo corporativo. Pois é, e a gente falando em AgroTools, vamos chegar agora nessa parte da conversa que é importante a gente saber. Eu já gosto de perguntar logo ao seguinte, que bicho é esse? e o que você exatamente faz, como faz e para quem que faz? O que eu faço hoje é traduzir o lastro do mundo rural para as corporações. Então, a gente, através dessa tecnologia proprietária desenvolvida nesses 14 anos, a gente entrega para as corporações da Faria Lima o que acontece em Lucas do Rio Verde, melhorando o acesso a crédito, o acesso a seguro, o acesso à inteligência de mercado, ao compliance socioambiental, agenda ISG. Então, nós estamos em três grandes frentes. Nós estamos na frente do mercado, na toda a área do setor financeiro, seguro e crédito, na parte toda de inteligência de mercado, ali na compra da matéria-prima, onde comprar a matéria-prima, de onde ela vai estar mais disponível para abastecer as indústrias e na venda de tudo aquilo que o território compra das corporações. E ali no meio, nós temos algo que está virando muito estratégico. A gente, a empresa mais antiga, essa agenda que hoje veio, veio, veio se consolidando, que é a agenda ISG. E o compliance socioambiental, quer dizer, de onde sai a matéria-prima, como que ela foi produzida, se ela está em linha com os protocolos, se ela está em linha com aquilo que foi estabelecido, com as práticas adequadas. Então, hoje a gente cobre, basicamente, mais de 60% do abate bovino brasileiro utiliza agroturso como processo decisório da compra ou não da matéria-prima. A maioria das trades, os cerealistas, a gente está cobrindo a área de milho, soja, até açaí a gente utiliza. E isso vai para a compra da matéria-prima e depois isso como uma estratégia de venda para os clientes finais. Eles têm hoje a tecnologia para dar uma garantia indiscutível de que, de fato, eles estão agindo conforme eles se comprometeram. Ou seja, só conectado numa cadeia limpa de matéria-prima. E isso daí acabou virando um exemplo mundial. Hoje a gente tem o prazer de dizer que o Brasil não exporta só commodities, ele exporta também a qualificação e os atributos da origem dessa produção. Hoje a gente atende a maioria das corporações do agronegócio, tanto no Brasil como fora, com essa tecnologia e dados. Então, a gente, basicamente, tem três pilares. Carlão, a gente tem o pilar de dados, tecnologia e o profundo conhecimento do agronegócio. Parece que você, sem gente, não faz nada e você tem uma turma muito boa. Você está me falando o seguinte, que a média de idade dos seus mais de 100 colaboradores é de apenas 28 anos. Não é isso, Sérgio? Exatamente, Carlão. Exatamente. Hoje a gente está totalmente digital desde o início da pandemia, mas hoje são 115 colaboradores da região de... Antigamente era São José, onde fica o nosso escritório, nosso núcleo tecnológico, São Paulo, onde está toda a área comercial e financeira. Temos uma área de P&D que fica no Canadá e uma pequena base para dar suporte aos nossos clientes na Argentina. E a média dessa rapaziada toda são 28 anos, são super talentosos, eles que fazem tudo isso acontecer. Entre esses profissionais são zootecnistas, agrônomos, cartógrafos, cientistas de dados, desenvolvedores. Então, é uma mistura que no mundo agro normalmente não é tão comum. Você ter desde o mundo da tecnologia, dos engenheiros, aos agrônomos, aos cartógrafos. Então, essa mistura toda é que fez esse produto super de referência e completamente... Que veio do nosso país, que tinha uma dificuldade que ninguém tinha, que é um país de diversões continentais, de mostrar cadeias de suprimento em grande escala, em rápida velocidade. Como a nossa grande clientela é toda privada, a resposta tinha que ser em um segundo. Então, vou comprar soja ou não, vou comprar boi ou não. Então, ela atende a essa velocidade. Hoje, gente, a gente atende a essa dinâmica de mercado. Então, não cria só um conceito e depois não é aplicável. Isso é aplicável em grande escala para a iniciativa privada. É certo. Duas coisas. Infelizmente, o nosso tempo já está quase no finalzinho. E você falou uma coisa aí que eu vou te provocar um pouquinho. Eu queria saber... Eu acho que essa tecnologia... A gente vê problemas de imagem do Brasil. E eu queria te perguntar se você, eventualmente, vai poder ajudar o governo em algum momento, o Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios com essa sua tecnologia. E também saber das novidades. Parece que veio uma grande novidade aí por aí, que é o lançamento do Marketplace, que vai vender tecnologia. Eu queria que você falasse dessas duas coisas para a gente fechar a nossa conversa. Vai ser o primeiro Marketplace global para corporações do agronegócio, onde o cliente pode consumir diretamente na plataforma todas essas soluções que os grandes players mundiais já consomem. Isso vai ser um lançamento único, que a gente está lançando num momento onde a gente democratizou o acesso à tecnologia para todos. Quando a gente olha que tem um volume enorme de produtores do mundo que ainda estão abaixo da linha da pobreza e que podem vir e tirar, ajudar a alimentar essa população que está vindo aí para 2050, de quase 10 bilhões de pessoas, era a hora de a gente fazer isso. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, Carlão, só para te dar alguns números e por que a gente acha que a gente deve agora sair, não só atender a iniciativa privada, mas também botar um pé um pouco ajudando o Estado, a gente hoje está acompanhando 100 bilhões de reais em operações todos os anos. São 130 milhões de hectares monitorados pela AgroTools todos os anos. Fazemos a valoração de ativos e terras, são quase 2 mil anuais espalhados pelo Brasil, tudo digital, tudo através de aplicativos. Isso daí está na hora da gente realmente fazer a nossa parte e dar uma mão e levar um pouco dessa experiência de fazer em grande escala algumas coisas que podem ajudar nessa agenda. Eu acho que agora é a nossa vez. mas nós fomos provados pela iniciativa privada, ela que exige muito, que é muito exigente. Agora está na hora da gente fazer um pouco mais. Então, eu acho que vamos estender a nossa atuação, sim. Maravilha, é isso aí, Sérgio. Obrigado pela oportunidade. Esse povo fala, Carnão, extraordinário, como a gente sempre escuta por aí falar, né? O Roberto Rodrigues fala, o Paulinelli fala, a gente não está na hora da gente exportar, na verdade, o nosso know-how em produzir. Ninguém produz tanto como o Brasil sem ter conhecimento, sem ter esse know-how. A gente precisa agora começar a exportar o know-how de produzir. É isso aí, Sérgio, parabéns pelo seu trabalho. Com certeza vocês têm um papel fundamental para desenvolver o agronegócio ainda muito mais. Valeu demais essa prosa maravilhosa com vocês, viu? Obrigado, Carnão. Obrigado por estar com você aí. Um abraço. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Fala Carnão, Fala Carnão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você estiver na nossa audiência nacional e internacional do Caralbo Boi, mais de 100 milhões de pessoas aqui. Muitíssimo obrigado. Este foi mais um Fala Carnão na prateleiraça de cima do agronegócio. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho